Opa, estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, feito de Minas para o mundo, de Minas para o Brasil, feito de Minas para você. Estamos chegando para você de Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, você de Patinga no Vale do Aço, Governador Valadares na região leste de Minas e Patinga no Vale do Aço, você acompanhando aqui, inclusive, em Coronel Fabriciano também, você que está em Belo Horizonte, você que está em Contagem, Betim, Nova Lima e Sabará, muito bom ter você aqui. Estamos falando hoje sobre a depressão no campo, as doenças mentais, e a gente está recebendo aqui a Janaína Fidelis, psicóloga, mestre em administração. Janaína, até para a gente começar aqui esse segundo bloco, falar um pouquinho do seu trabalho, você tem essa formação de psicologia, com mestre em administração, mas tem um tanto de outras ações, e você hoje é consultora e ajuda as empresas nesses processos mais humanos, não é isso? Isso aí, Fabiano. Eu trabalho hoje com desenvolvimento humano e organizacional, sempre com foco no indivíduo. Então, ajudando profissionais e empresas a atingirem seus objetivos, mas com saúde mental e felicidade, porque a gente só consegue ser produtivo, entregar o nosso melhor, se o que a gente estiver fazendo fizer sentido para a gente. Então, hoje eu atuo com palestras, com atendimentos individuais, com treinamentos em grupos, para ajudar aí, não só o agronegócio, como outros setores. Sempre gosto de começar o segundo bloco do programa falando um pouco do profissional que está aqui, até para que você, de casa, possa entender. Janaína, a gente falando dessa questão da vida do trabalhador como um todo, e o trabalhador hoje vai para campo, no caso do campo rural, mas vai para campo profissional, na vida urbana também, levanta com ele vários pensamentos, aquela vida que ficou em casa, o filho que ficou em casa com o mais velho, porque não tinha como, quer dizer, são vários pensamentos. Como é que a gente faz para blindar isso na hora de entregar um bom trabalho e não fazer ali a vida pessoal, aquele momento difícil, invadir o profissional e vice-versa? É sempre um desafio, principalmente para quem está no campo, quando às vezes a distância física, ela também impacta fortemente nessa relação com a família, com as pessoas próximas. E eu costumo falar, sabe, Fabiano, a gente não controla o nosso pensamento, mas a gente controla o que a gente faz com esse nosso pensamento. Então, pensar numa perspectiva positiva, do que você ganha com aquele seu trabalho, que aquele trabalho é fonte de realização e prazer, ele vai te permitir trazer as coisas para casa, vai permitir dar uma qualidade de vida melhor para a família, isso ajuda muito nesse momento de dificuldade, quando a gente tem que sair e deixar quem ficou para trás. Um outro ponto é você criar uma estrutura que te permita trazer uma tranquilidade maior enquanto você trabalha. O que é essa estrutura? É combinar com o filho que ficou em casa, se tiver uma emergência, com quem essa pessoa vai falar? Quem ela vai acionar, por exemplo? Se você precisar fazer um retorno para casa fora do horário previsto, qual é o seu plano B? Então, quanto mais você pensar nessas possibilidades e deixar isso planejado, vai te ajudar a ficar um pouco mais tranquilo, mais tranquila em relação a possíveis emergências. E a gente está falando aqui da depressão, ela é incapacitante, mas outras doenças mentais também são. A gente tem aí o Burnout, que é um momento em que o trabalho se transforma em um tormento. Essa doença, eu queria que você explicasse para a gente o que ela é e o que ela traz de incapacidade mesmo para o trabalhador. O Burnout foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional, ou seja, uma doença provocada pelo trabalho. O que ela é? É quando a gente tem uma pressão, um estresse tão forte que a gente não consegue lidar com esse estresse, gerando o adoecimento. E é muito comum, quando você tem esse estresse muito forte e um Burnout não tratado, ele inclusive virá uma crise de ansiedade generalizada ou até uma depressão. Por isso é tão importante a gente identificar quais são as fontes de pressão no trabalho para que nós possamos definir estratégias de enfrentamento. Nem sempre eu posso mudar a forma como o meu chefe fala comigo, que está me gerando uma pressão. Mas eu posso me trabalhar para encarar aquilo melhor, para que eu não sinta essa pressão de uma maneira tão forte. 80% da agricultura brasileira é familiar. Então você está falando de empreendedores, microempreendedores. É o pai, a mãe e os filhos, esposa, o esposo e os filhos. E a pressão hoje pela economia, por vender, por fazer o produto escoar. Aí de repente o produto está em alta no mercado, tem uma venda menor. Como trabalhar isso psicologicamente? Há maneiras de, dentro dessa consultoria aí que é feita, né? É possível a gente traçar um caminho em que a gente veja o copo menos cheio do que vazio? A economia familiar, ela tem um desafio, né? Porque muitas vezes a família vive de uma única fonte de renda. Então se aquilo não está bem em algum momento, impacta toda a família. É diferente de uma pessoa que o marido trabalha numa função, a esposa em outra. E às vezes você perde o emprego ou o seu trabalho não vai bem. Tem o outro lado para poder compensar, né? Eu acho que o diálogo entre a família é muito importante nesse momento para definir bem, né? Papéis, responsabilidades e o que a gente faz se as coisas não estiverem bem. Porque qualquer situação de crise vai demandar a colaboração coletiva dessa família envolvida nesse negócio. Então o que nós sempre recomendamos é que os papéis sejam bem definidos, né? Quem faz o que, em que situação e qual é a parcela de contribuição de cada um diante de um problema. Então se a gente está num momento em que precisa reduzir custos, né? Todos têm que se envolver e se engajar nisso. Se eu estou num momento em que eu preciso repensar o meu negócio, a gente precisa também fazer isso junto, já que a fonte de renda é compartilhada. A gente até abordou isso no outro programa que a gente discutiu sobre a saúde mental no campo. Sobre esse todo junto aí. Como você falou, acho que a gente não pode perder a oportunidade de ter a sua opinião também. É tudo muito junto demais também, né? Porque assim, é o casal que tem ali às vezes dificuldade de ter uma vida pessoal, porque o profissional está dominando ali de segunda a segunda, permeando as conversas, permeando as refeições. Como é que a gente minimiza isso, Janaína, para ter um pouquinho mais de respiro em meio a tanto trabalho? Por mais que possa parecer muito desafiador, é importante definir o tempo de trabalho e não trabalho. Aquele momento do jantar, por exemplo, em família, onde exista um combinado, olha, agora a gente não vai falar do trabalho, porque senão respira-se, fala-se, almoça, trabalho o dia todo. E aí você não tem aquele momento de família, do afeto, fora do momento profissional, de falar de outras coisas. Então essa é uma primeira contribuição importante. Um segundo é que a família precisa, dentro do possível, criar oportunidades de vivenciar outros ciclos. Seja um grupo de amigos, alguém que você estudou, um parente mais distante, para que você tenha também os seus momentos de individualidade preservados. Por mais que a gente faça tudo junto, e é muito bom fazer, né? Quando você tem uma boa família, você está ali sempre compartilhando dos bons momentos. Mas esse ter um tempo para você faz muita diferença, para que você possa se recuperar. Os conflitos vão existir, então muitas vezes a solução do conflito demanda um tempo para você pensar sobre o que aconteceu, e se você está o tempo todo junto ali, você não tem esse tempo. Então criar essas estratégias para que você tenha outros convívios. Pois é, aquele convívio vai todo mundo se enquadrando ali, para não virar trabalho demais e problema demais. Para a gente caminhar aqui para o final, Janaína, a OMS também alerta, a Organização Mundial de Saúde, alerta para o ápice da depressão, que é o suicídio. E a gente tem registros, infelizmente, de suicídio no campo. A minha pergunta é muito mais para quem está ali no dia a dia. Quais os sinais de uma pessoa que está em um estágio elevado de depressão, que começa a ter pensamentos suicidas, quais os sinais essa pessoa dá? Um recolhimento muito grande, né? Não querer interagir de forma nenhuma, manter-se isolado, isolada o tempo todo. Não conseguir executar tarefas simples do seu dia a dia, parece básico, mas, por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo, coisas simples podem demonstrar que essa pessoa está em um nível bem avançado de uma depressão. Nem sempre oferecer ajuda vai ser suficiente, porque nem todo mundo vai se disponibilizar a ouvir. Mas, ainda assim, é importante que a gente esteja próximo, que entregue um telefone de alguém que possa ajudar, que estabeleça essa relação de confiança para que a pessoa, num momento extremo, ela possa ter a quem pedir ajuda. Isso é muito bom. Descobrimos aqui no programa uma coisa muito interessante. Se você está passando por algum problema e, de repente, é algo que você está pensando, será que eu estou com depressão? Será que essa tristeza não está demais? Você pode buscar, inclusive, o serviço de saúde público e começar um atendimento para depois encaminhar. Descobrimos aqui também que temos que abrir um pouquinho a cabeça para ter não só trabalho dentro de casa e também ter um pouquinho de respiro da vida pessoal, principalmente para vocês que formam em um casal, que trabalham juntos, que formam essa indústria que eu falo, que é a agricultura familiar, uma grande força do agro. Agora, para fechar mesmo, com chave de ouro, qual que é a dica que a gente dá para a pessoa que está hoje fazendo o caminho inverso? A gente já falou sobre isso. É o êxodo rural agora. Só que é o contrário. O êxodo urbano, ou seja, a turma está saindo das cidades e voltando para assumir os seus postos no campo, fazendo a questão toda. E aí vai ter aquele impacto ali de viver aquele momento. Olha, eu era da cidade, agora estou de volta. Como é que a pessoa tem que se preparar psicologicamente para essa mudança? Tanto para os que ficam, que veem essa novidade toda, quanto para os que estão implantando essa novidade, que é essa turma jovem do agro? Primeiro que a gente precisa saber que toda mudança, mesmo que seja uma mudança desejada, ela vai gerar desconforto. O que a gente precisa fazer é olhar a perspectiva positiva do que a gente ganha com essa mudança. É olhar, como você comentou, é o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Então, todas as possibilidades que o campo oferece, as oportunidades de trabalho, fazer parte desse propósito maior, que é alimentar o mundo. E você se conectando a um propósito, com certeza as coisas ficam mais fáceis. A gente, por muito tempo, Fabiano, dissociava vida pessoal e vida profissional. E a gente dizia assim, olha, quando você chegar no trabalho, esquece quem você é, porque aqui você tem que ser a pessoa do trabalho. E a gente já viu que essa matemática não funciona assim. Nós somos seres integrais. E se a gente está no trabalho e a gente vê sentido naquilo que a gente está fazendo e a contribuição que a gente dá, fica mais fácil. Então, vamos enxergar essa grande missão que é maravilhosa. Com certeza vai trazer só bons frutos aí. E com isso a gente consegue fazer um excelente trabalho e vivenciar e superar todos os desafios. Janaína Fidelis, psicóloga, mestre de administração. Muito obrigado, viu, Janaína, por essa aula aqui de psicologia, de caminhos para que as pessoas tenham uma vida mental melhor. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Foi um prazer estar aqui contribuindo. E a gente vai encerrando aqui o nosso Agro B. Está com cara um pouquinho do programa do Fernando, né? Fernando Rocha. Pois é, a gente está meio Fernando Rocha hoje falando de saúde. Daqui a pouco a gente tem até, eu pego uns quadros aí seu, viu, Fernando? Para a gente fazer aqui no programa também. É mito ou verdade? Não, mas foi muito importante a gente falar sobre a saúde mental e discutir a depressão no campo. É um assunto muito sério. E vou te falar, poucos dados ainda a respeito sobre isso, poucas pesquisas a respeito desse assunto. A gente precisa trazer nesse programa que faz, sim, o agronegócio e fala do agronegócio de uma maneira diferente. A gente se fala numa próxima edição. Valeu! E aí 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 E aí